A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por mais que eu veja tudo a descer Jamais vou esquecer o abraço Dado apertado com amor Seguido da palavra eu te amo Por mais que eu veja tudo alterado Eu sei que o amor vai te guiar Palavras faltam neste momento Tudo se resume ao pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai O homem que vencia Estava muito jovem Porque comia As boiabas da xeria Amava o desporto O ser desportivo E o suporte Amava os filhos Os seus amigos A sua profissão E tudo o que fazia Essa é a nossa pequena homenagem Dos teus filhos E todos aqueles que te amam Obrigado Obrigado Pelos ensinamentos Pelas palavras Pelos conselhos Obrigado Por tudo o que nos dizias E nos contavas Por tudo Obrigado Obrigado Temos juntos Obrigado Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Obrigado Pai Obrigado Obrigado Pai 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 em paz Esteja em paz Pai em paz Pai em paz Esteja em paz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu pai Meu pai Meu pai Bebe cantou Bebe cantou Yeeey